E autoriza Lucas Caneto Belotti, vamos embora. Por aqui vem chegando o Figueirense, Matheus Nogueira, espalma, essa bola tá viva ainda dentro da área, o Alex Juan tem a frieza. A marcação, Léo Baiano, conseguiu o toque na frente, General, trombou, ganhou o lance, saiu de cara, Matheus Nogueira. Que chega pela direita, vai pintar levantamento do Diego Tavares, e ela passa na pequena área com desvio da defesa. Bola bem roubada pelo Figueirense, Bruno General tá de frente, bateu de bico, Matheus Nogueira tranquilo no centro do gol, encaixa. Outro erro, hein? Mais um, será que o Figueirense capitaliza? General, brigou, Robson alemão, boa bola na área, pintou o gol do Léo Baiano! Gol! Já chegou na área o Brusque antes dos 20 segundos do segundo tempo, novo cruzamento, pintou o gol, pra fora! Alex Juan completa o serviço, bate pra frente, Guilherme Queiroz brigou pelo alto, boa bola do Léo Baiano na entrada da área, Gustavo França soltou na chegada do Raí, cruzou pelo baixo! Fica com ela o Matheus Nogueira! Luiz Henrique sem bola, né? Coisa grosseira, podia ter um cartãozinho. Dividiu o Cleo Silva, chegou na área, linha de fundo, fez o cruzamento errado! Ainda volta pro Totti, novo, cruzamento, explodiu na marcação, voltou pra ele, soltou na entrada da área, corta a luz pro Potiguar, pra fora! Totti, pintou triangulação, boa bola pro Cleo Silva, linha de fundo, cruzou por baixo, Wilson fica com ela! Rodolfo Potiguar de primeira, que bola, hein? Que passe espetacular na chegada do Alex Juan, cruzamento pra área, fechado, Wilson vai lá no alto pra ficar com ela! No primeiro toque na bola, faz o cruzamento pro gol de empate, levantamento na segunda trave, o toque de cabeça! Saiu fraco, ficou nas mãos do Wilson! Entregou pra ele, de lado pro Ayrton, cruzamento pra área, chega o Guilherme Souza na primeira, o Wilson sai do gol, deu um soco, a bola não ganhou a distância, tá viva na área, passou pelo Guilherme Queiroz! Vai aí o Cezinha, levantamento no meio da área, ela passa, esquerda do gol do Matheus Nogueira! Pro Tote, Potiguar, devolução pro Tote, já dentro da área, cruzou por baixo, Cleo Silva com a chance, mão dobrar fora! Cruzamento do Cleo Silva, bola na área, Luiz Henrique bateu, sobrou lá dentro, Guilherme Queiroz ajeitou, vem o tiro pro gol, bola desviada, Wilson! E aí apita o Lucas Caneto Belotti! Final de jogo no Augusto Bauer! E aí E aí